Vocês não aceitam fazer o quê? Não posso fazer nada, não posso amarrar vocês e pôr aqui. Mas amanhã a gente vem, viu? Amanhã a gente vem. Então, despega, porque ó, vocês nem queiram saber. O quê? Que eu ficar contente de dormir aí, não sou falice. Meu Deus do céu. É, faz mal pra você. É, faz mal pra você, mas pra mim não. Eu durmo aí quase o dia inteiro. Dá pro Caio dormir ali e eu nesse. Sim, e o senhor na sua cama, resolvido. Olha, por mim, do jeito que vocês quiserem, tá bom. Ai, gente, que fofinho. Não tem preço, viu? Não tem preço. Que Deus abençoe.